Quero ver, quero ver, sangue Quero ver, quero ver, sangue Eles querem sangue e eu vou dar em dobro Porque sua vida agora vai passar tipo um sopro Cê tem que entender que é bem assim Pra tudo tem uma primeira vez Principalmente pra perder de mim Entenda bem, eu sou tipo um tutorial Que se encontra no início e encontra no final Porque eu entendo bem como que é essa parada Eu sigo caminhando assim só na intercalada Porque bagulho é muito louco Minha trajetória é início e final Eu sou a moral da história Entenda bem, veja e assuma Porque eu sou a moral da história E cê não tem moral nenhuma E aí, Madu? Vai deixar? 30 segundos para Madu Violentamente é isso que nós quer ver Acaba com a raça dele Ei, ei Eu não vou deixar o bar Eu não vou deixar o bar Eu não vou deixar o bar Aham, aham Só que aqui parceiro Você é o escravo de Jó E hoje eu vou te matar Você vai voltar ao pó Você não é nada Aqui não representa Quer falar várias coisas Mas depois você não aguenta Eu represento os função e as fina O que te falta de talento Te falta de rima E agora cê não sabe nada E nem tem caráter Por isso que eu te mato Aqui depois eu como chocolate Ele quer pagar de pá Só que não é nada Aqui cê manda tudo rima decorada Cê quer pagar de pá Mas aqui é meu recomeço Cê quer falar de mim Mas parceiro Eu te desconheço É isso O primeiro round já foi pra conta Tá na mão de vocês Pela ordem de rima Barulho para Jó Barulho para Madu 1 a 0 Jó Madu terminou Madu volta Sangue no olho Vai de pá Conheço um cara que cola nas batalhas Chega aqui pega no mic e manda rima decorada Não sabe de nada mas o rap é compromisso Hoje você bateu de frente com o perigo Faz cara de trouxa é isso que você é Porque eu sou uma cuja você é um qualquer Porque pode me enfrentar Eu não tenho medo Cê vai falar que eu rumo Rimo e mais é dor de cotovelo Eu não tenho medo não Tenho improvisação Eu sou pelos função Todo mundo que tá no rap Isso não fica em vão Porque somos nós Hip hop nova geração É isso Tem resposta do outro lado 30 segundos para Jó Violento Cê desconhece porque o Jó é tipo uma puma Você é função mas não funciona pra porra nenhuma É meio engraçado o que cê fala Cês tenta dar a cara Não dá tiro porra Cê só dá bala Entenda bem porque minha rima é rara Não use o decorado Eu tenho mais rima do que maquiagem na sua cara Então ninguém tá vendo essa fita Tá ligado mano Porque é o hip hop é que grita Que o bagulho é louco Não é improvisado Cê não me conhece mas eu não tô amascarado Meio que o bagulho é mano Eu sou MC Eu sou tanto das antigas Que eu pareço Jequiti 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 Que eu pareço Jequiti